Novo repartimento tem um governo amigo da cidade e do campo, que está transformando e construindo uma nova cidade. Por isso, a prefeitura iniciou a recuperação da Trânsito Ere, uma das estradas rurais tão importante para a escoação da nossa produção agrícola e o acesso da população aos serviços disponíveis na área urbana. Estou feliz. Eu não vou mentir, né? Só aquele buraco que ele tapou lá para tirar essa água. Minha nossa senhora, já me ajudou demais. Se eu fosse trabalhar aqui nos bracinhos, eu ia passar uns cinco anos, não era? Estamos com o senhor. Obrigada, obrigada. Nós estamos com você. Conta com nós. Para mim, está sendo melhor, porque eu nunca encontrei um que fizesse o que ele está fazendo. E muito obrigado, prefeito. O governo Agora é Trabalho faz a economia girar com inovação, agilidade e muito trabalho, porque somos um governo próximo de todos. Prefeitura de novo repartimento Agora é Trabalho.